Música Mas minha gente, eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho A banda Moxotó, vamos aplaudir gente, banda Moxotó Segura bonita Esse forró vai pra vocês, hoje que é dia de Santo Antônio Hei hei Chegou no passo do jacaré, o toque do forró e da mulher No som que sacode os quadris, em rastapé, super Na levada do swing no salão, se ilusão não vem atrás É balanço que agrada o coração e os olhos que faz Chegou no passo do jacaré, o toque do forró e da mulher No som que sacode os quadris, em rastapé, super Na levada do swing no salão, se ilusão não vem atrás É balanço que agrada o coração e os olhos que faz Segura bonita Eu quero ver a senhora Hei hei Onde eu sonhei que estava em rastapé, o toque do forró e da mulher Onde eu sonhei que sacode os quadris, em rastapé, o toque do jacaré, o toque do jacaré, o toque do jacaré É balanço É proibido do xilá, moxilá, moxilá Eu vi o céu à meia-noite, se averveiando num clarão Com o incêndio anunciado, no apocalipse de São João Porém não era nada disto, era por isto, era lampião Eu vi o risco do espaço, era o revolver e o sangue azul Eu vi o dia amanhecendo, no ronco do maracatu Não era lança de São Jorge, era o espinho do maracatu Que bonito! Vou aplaudir a banda, a voz de São Jorge A lua faz o claro, a sul do faro, vou brincar no vento leste Aranha até se puxando o fio da teia, a ciência da cadeia Da aranha e a minha, muita gente desconhece Muita gente desconhece o Maravil, muita gente desconhece Muita gente desconhece o Maravil, muita gente desconhece Eu só danço quente, eu só danço quente Depois de uma brincade e a gente fica contente Eu só danço quente, eu só danço quente Depois de uma brincade e a gente fica contente Acabou a teia, o pele é queimar Pra morena, a cozinha é quebrar Quero ver se é um bochadó Eu só danço quente na moeira do corró É o forró da banda do Chantó! Eu só danço quente na moeira do corró Eu só danço que na moeira do Senhor Quero ver se é um bochadó E um bochadó E um bochadó Eu só danço quente na moeira do Senhor Oferezo